Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em Nova Iorque, Michel Temer se reuniu hoje com empresários americanos. Em discurso na Câmara Americana de Comércio, falou sobre o período de eleições no Brasil. Segundo ele, mesmo em um momento de transição política, existem no país três consensos fundamentais. A democracia, a necessidade de políticas sociais e a estabilidade macroeconômica. A inflação está novamente sob controle. A taxa básica de juros recuou ao mais baixo patamar da série histórica no nosso país. Portanto, a economia brasileira retomou o caminho do crescimento. Só neste mês, meus senhores, passado, no mês de agosto, foram criados 110 mil empregos formais. A revelar, portanto, esta margem ascensional do combate ao desemprego no nosso país. Mas é verdade que, em paralelo a essa agenda macroeconômica, nós estamos promovendo ainda uma agenda para a produtividade. Nós queremos, na verdade, um Brasil onde seja mais fácil fazer negócios, investir, gerar empregos e, naturalmente, renda. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, também participou do encontro com empresários americanos e falou sobre a importância de se dar continuidade à agenda de reformas, como a da Previdência. De maneira geral, são empresas americanas com negócio no Brasil e, evidentemente, com uma enorme expectativa, e isso foi dito, que o Brasil siga na sua agenda de reforma, porque é isso que vai fazer a economia crescer mais e ter mais oportunidade de negócio, não só para o brasileiro, como para as empresas americanas também. E na ausência do presidente Michel Temer, o cargo interino de presidente da República é do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Na agenda de hoje, Dias Toffoli sancionou leis de proteção à mulher, à criança, ao adolescente e à família. Saiba mais na reportagem de João Pedro Neto. Agora passa a ser crime a divulgação de fotos ou vídeos que tenham cenas de sexo ou nudez sem o consentimento da vítima, além da divulgação de cenas de estupro. A pena é maior se for divulgada por pessoa próxima à vítima. A nova lei também aumenta as penas para o crime de estupro coletivo. Também torna crime a chamada importunação sexual, que pode ocorrer, por exemplo, dentro de transportes coletivos, sem o consentimento da vítima. O presidente da República, em exercício Dias Toffoli, que sancionou o texto, disse que a lei busca tornar mais forte a proteção das mulheres. Esses são inegáveis avanços e necessários avanços legislativos na proteção da mulher. Corrige lacunas hoje na tipificação criminal extremamente importantes para o aprimoramento da nossa legislação. Outra lei sancionada define novas possibilidades de perda do poder familiar. Isso poderá ocorrer em casos em que a pessoa comete crimes contra o familiar, como cônjuge ou filhos. Esses crimes podem ser homicídio, feminicídio e lesão corporal grave, além de estupro. Todos nós sabemos que o poder familiar há que ser um manto de proteção da família e de seus membros. Um manto de proteção para assegurar que cada integrante da família cresça em segurança, realize todo o seu potencial, prospere e seja feliz. Mas como todo manto, ele também pode encobrir, infelizmente casos há, em que o poder familiar converte-se, na verdade, em ameaça àqueles indivíduos que deveriam estar por este poder familiar protegidos. Outro texto sancionado assegura atendimento educacional a aluno da educação básica que estiver internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. Também foi editado um decreto que define a reserva de 5% das vagas em concursos públicos e processos seletivos da administração pública federal para pessoas com deficiência. O decreto também assegura a elas acesso a tecnologias assistivas na realização das provas. A balança comercial registrou superávit de mais de 2 bilhões de dólares na terceira semana de setembro, o que significa que o Brasil vendeu mais para outros países do que comprou. Esse resultado se deve ao crescimento das exportações de básicos, principalmente petróleo bruto, soja, milho, farelo de soja e algodão. No ano, o superávit comercial da balança já ultrapassa os 42 bilhões de dólares. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 619-9359-5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!